Pup Star cuidando com muito carinho do seu animalzinho. Hoje nós vamos falar com o Rodrigo sobre tosas. Rodrigo, nós sabemos que tem tosa higiênica, tosa completa, que é o normal que tem por aí. Agora vocês têm dois grandes diferenciais, né? Isso mesmo. Temos a tosa da raça, que é feita na máquina, onde o seu cachorro está se sentindo com muito calor. A gente faz uma tosinha na máquina, onde abaixa bem o pelinho dele, porém deixa um chanelzinho, um rostinho, um rabinho, fica mais peludinho também. E dá uma limpiada no calor dele. E o nosso diferencial que é a tosa na tesoura. Que bacana. Que é bem esteticamente a mais bonita, né? Você tem o seu cachorro, ele é bem peludo, não dá pra... Ah, não quero tirar aquele pelo todo. Traz pra gente aqui que a gente vai dar uma tosadinha na tesoura, só vai abaixar um pouquinho, ele vai ficar muito lindo. Além do mais, se você precisar viajar, aqui tem um hotel. Você pode trazer o seu animalzinho pra ficar aqui. O endereço da Pup Star? É Rua Rio Branco, 1827. Telefone aqui? 32080999. Não esquece, hein? Pra você que tem o seu animalzinho de estimação, é Pup Star. Pup Star, cuidando com carinho do seu cãozinho.